Música Hoje eu vou tirar do menu, beleza? Aham Um, dois, três e... E aí galera, tudo bem? Beleza? O que que eu falo, Gabriel? E bom, dessa vez estamos de volta com mais um vídeo E vamos começar o detonado aqui com... O meu amigo Zettbel Olá amigos e amigas do YouTube, Zettbel aqui de novo no KCert Nossa, quem caiu ali? Como que eu uso aqui? Como que eu escolho o arma? Eu não sei Socorro Nossa, cara, eu vou honrado que não tem ali Bom, a gente vai fazer aqui esse detonado do Santos Roll The Third É, Santos... Nossa, eu não consigo falar o nome É um jogo muito legal É tipo GTA, só que muito mais zoado É um jogo muito engraçado Engraçado? Bom, no momento a gente tá roubando... Por quê? Um banco, só pode ser, né? Oh, dinheiro! Opa, grana, tá caindo grana aqui Eu não consigo mudar minha arma, boa Eu acho que é a rodinha do mouse É, mas a rodinha do mouse tá quebrada Então vai ficar sem socar a arma Ah, estão tirando por trás Nossa, carreguei a bola na tia Nossa, eu não consigo matar ninguém no momento Ó, tem uma série muito louca Eu descobri outro jeito Vamos aqui subindo E eu não sei se tem acontecido antes Porque o gente já tinha começado o jogo E eu segui ele Vou matar esse cara no soco aqui, ó E deixar o... Alune em mente aqui Cadê vocês? Não deu pra começar antes Eu tô aqui, ó, sobe as escadas aqui, ó Aqui, ó Aí, esse é o Zete Esse cabeçudo da Dilma aí O quê? Você também é cabeçudo? Você tem a mesma cara que a minha E a gente tá saltando um banco Nossa, eu ia... Ah, o que aconteceu? Aí, é uma Kutsune agora Nossa, aí eu mati? Cara de homem Nossa, todo mundo tem a mesma cara Nossa, eu tenho a cabeça de homem Que tenso Ai, tá tinha a cabeça Todo mundo tem... Essa cabeçona eu me chamo de Cabeçona da Dilma É, tem a mesma cara, né? Vamos, Dilma Eu peguei aqui uma bomba Vamos lá Não sei se vocês vão ouvir o som do jogo direito É que eu abaixei um pouco Ih Por que eles tão quebrando? É pra cá Vamos Pra cá, seus moncos Oh, não me atira Ela aqui me matou Eu não vou comer agora Nossa, me trouxeram patatas Eu não sabia, vamos dar uma foto com ela Vamos dar um autógrafo aqui Opa Ah, eu vou botar um pulo lá, aí Manda um beijo pra sua mãe Fui E eu tô armando uma bomba aqui Vou fazer... Corre! Tudo de vídeo, beleza, pessoal? Não Tivemos que saber quanto é que tem esses meninos Pô, foi mal por destruir tudo, hein? Vixe, explodiu Deixou eu aí, ó Nossa, ainda tá explodindo aí Aqui já explodiu pra mim Estou um beijo Ficou o hotel Nossa Pô, quem apertou o alarme? Aff, mata ele Mata logo Eu não quero ser algum tipo de cara Eu tenho que ir atrás dele Ah, agora a tia tá com cara diferente Tá com cara e tia Beleza Aqui, se eu aperto Tá Ih, agora eu só tenho que ir no soco Tô sem arma Sem arma, sem arma Ó, por que todo mundo tá com uma cara legal e eu tô com cabeça grande? Eu também tô Ali, ali, ali Olha aqui, olha aqui Vamos atacar aqui Eu vou no soco, meu irmão Nossa, que aconteceu? Não sei, eu sei que ficou tudo branco Caraca! Mata, mata, mata Ele é meu Toma SWAT Toma SWAT Ei, olha eu Quero uma arma Aê, arma Se você for correndo apertar esse, você pode agarrar o cara no chão? Ahá, agora eu tô usando uma arma Uhul Nossa, eu tô descarregando uma arma nesse cara aqui Acho que eu vou jogar com um troco depois é mais Solta aí Toma Uhul Aê, eu tô com uma arma, finalmente Eu também tô com uma Nossa, que bom, eu acho Espero que vocês gostem desse detonado, pessoal E eu não sei se o Zet vai fazer pro canal dele Eu tô fazendo agora, LOL Você tá? Aham, eu já tô começando com LOL Uau Ah, filho, cara burro Não deixou a gente matar ele, mas ele pula, né? Não é? Ah não, eu voltei pro foco Ah filho, o cara tá com o escudo Ahhhh, mudei de arma Eu descobri como muda Como? Nossa, o Kami tem um... 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 Mata no helicóptero! Ah, eu caí! Não caí! Tô vindo pra ela daqui atrás! Além do jogo, tem mais D7 DLC junto! Eu tô caindo! Eu só tô com uma mão aqui! Sobe baixinho! Sobe de uma! Atira dos outros! Ah, eu estou em diadema! Né? Nós temos tagranguete de diadema! Lá vai nós, hein? Ah, mais helicóptero! Ah, deixa eu atirar! Não consigo atirar! Deixa que eu mato eles! Mato helicóptero! Ah, eu vou cair! Nossa, eu sou muito ninja! Eu vou morrer! Eu estou pinturado com um efeito! Aqui não cai! Nossa, como os caras não morreram com a explosão? Ali! Eu sei, porque minha bala acaba sempre na hora errada! Tenta atirar no vidro onde tá o piloto! Não! Ah, esse aqui é o chefão! Só pode ser! Nossa! Ah, ele tá tonto! Ele tá tonto! Ele tá caindo! Não aqui! Ih, já era! É o nosso fim! Pra que isso exagere! É só deixar nós roubar o banco! Opa! Consegui ficar bem! Você caiu! Não! Eu tô vivo aqui! Eu tô pinturado no prédio! Já espanho o nosso ouro! Nosso dinheiro! Ih, nos pegamos! Me renda! Ah, vamos apertar a entry aqui pra continuar! Uma... One good race go bad! Complete! Quantos por cento caí aqui? Aí! Esses respeitos são tipo nível! Cada vez que vai subindo de nível a gente pode liberar coisa! Tipo, a gente pode liberar um tanque! Ou aumentar nossa vida! E quando a gente libera o máximo de coisas assim, a gente pode ficar com arma infinita! Vida infinita! Muito bom! Ah, ganhei uma conquista aqui! Eu ganhei um cardeal! É! Não! Não! É! Notícia! Loading! Eu tô comendo! E rodando! Quando chegar na próxima parte do jogo eu volto, pessoal! Aproveita o loadinho que faça em uma pipoca! Que nem a Tiana! Nossa! Agora a gente vai customizar nosso cara! Hum! Não! Bom galera! Agora eu... A gente tá na época de customizar o personagem! A gente pode escolher vários personagens! Eu vou pegar o primeiro porque o resto é tudo lixo! Só tem uma tia legal! Hum! Ah! Meu cara tá sem roupa! Vá vá! Eu vou customizar um cara! E quando eu voltar eu volto pessoal! Ah! Ah meu! A fita não! Eu não vou! Vou pegar as caixas da cabeça aqui! Ah! 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 Caramba! Eu tô rindo! Eu tô rindo! Eu tô rindo! Eu tô rindo do céu! Eu não tô nem olhando pra tela do computador! Eu vou zoar totalmente meu carinha! Eu tô rindo! Então pessoal! A gente volta no próximo vídeo! Enquanto eu arrume esse viado aqui! Até mais!